Opa, tudo bem? Nesse segundo vídeo da série O Que Todo Programador Deveria Saber, eu vou falar de SQL. SQL é a sigla em inglês para Linguagem de Query Estruturada. Linguagem de Consulta Estruturada. Terrível isso, né? Não traduzir a palavra. Mas você, programador, você não fala consulta, você fala query. SQL, você sabe o que é a linguagem que você usa para consultar banco de dados. Você vai dizer, puxa, mas eu sei SQL. Todo mundo tem que saber, pelo menos, select, delete, update, insert. Não tem como ser programador sem saber SQL. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de saber SQL mesmo, sabe? De conhecer de verdade. Você sabe, por exemplo, os diversos tipos de join que tem na linguagem e sabe fazer cada um deles. Você sabe, por exemplo, fazer um insert de vários valores, sabendo a sintaxe de core. Esse tipo de coisa facilita muito a vida da gente. E aí tem duas grandes vantagens de você gastar seu tempo estudando SQL mais aprofundadamente. A primeira vantagem é produtividade, sabe? Tem um monte de coisas que você não vai precisar consultar. Você diz, ah, mas se tem consulta, por que eu tenho que decorar? Simples. Porque a gente, eu programo há 20 anos e faz 20 anos que a gente usa SQL. E vai, mesmo um monte de alternativas de histórias surgindo, a gente vai continuar usando SQL por aí por um bom tempo. Então, vale muito a pena decorar um negócio que você vai usar todo dia pelo resto da sua vida. Entende? Compensa. O segundo motivo é que, sabendo bem SQL, você pode fazer uma porção de coisas que vão tornar suas aplicações mais rápidas, que vão tornar suas aplicações melhores, sabe? Então, eu vejo muito problema de performance em aplicações web que nasce da falta de conhecimento do programador em SQL, sabe? Que nasce dele saber fazer as coisas de um único jeito, principalmente com R, claro, mas mesmo em Search, Update, sabe? A pessoa saber fazer as coisas de um único jeito e não saber fazer do melhor jeito, saber fazer só do mais fácil. Então, o programador tem que saber, por exemplo, trabalhar com uma história do procedure no banco de dados que você estiver trabalhando, tem que saber construir uma view no seu banco de dados. Esse é o tipo de coisa que não tem jeito. Você tem que saber, é básico de SQL, vai melhorar muito a performance em determinadas situações, conhecer direito a SQL e entender seu banco de dados. Então, estuda SQL. A dica não técnica é, programador tem que saber matemática, sabe? Tem que saber bem matemática. Esse é um outro problema que eu vejo sempre em desenvolvimento de software, que o programador se depara com um problema matemático e ele sabe construir software, ele sabe construir um algoritmo para representar uma determinada lógica. Mas ele não consegue construir a lógica porque ele não sabe os conceitos matemáticos básicos para fazer aquilo ali, sabe? Então, coisas como, por exemplo, fatoração. É triste até dizer isso, mas aqui no Brasil é muito comum o sujeito em idade adulta não saber fatorar. E se você não sabe fatorar, tem uma porção de problemas de programação que você não consegue resolver, sabe? Uma porção de problemas de programação que você vai conseguir resolver, mas você vai escrever muito mais código para resolvê-los do que se você simplesmente soubesse bem fatoração. Para citar um exemplo, sabe? Então, álgebra. Tem que saber álgebra, não tem jeito. Programação é álgebra, sabe? Então, tem que saber. Então, o programador tem que saber matemática. Se você tem deficiências no conhecimento de matemática, não é vergonha nenhuma pegar o livro da escola e voltar a estudar e entender direitinho as coisas, porque é essencial para o programador. Beleza? Essa é a dica de hoje. Se você está gostando dos vídeos, clica assim no joinha. Se não está gostando, clica naquele outro assim, para a gente ter feedback. E se tem dúvidas, perguntas, quer dar sugestões, manda comentários, a gente tenta responder todos, eu não posso prometer que vou responder todos, mas eu leio todos os comentários, levo todos em conta e a gente está ávido aqui para saber o que vocês estão achando para os próximos vídeos que a gente vai produzir. Valeu!